BIT KINGS BIT KINGS BIT KINGS A Ação Bento lá era considerada como um dos principais julgadores da cultura e troca pelo Brasil e Ação Bento era muito louco, cara porque era na rua, tá ligado? e na rua é da hora e aí eu sou a segunda geração desse espaço quando eu cheguei o espaço já tava formado e era muito louco porque era uma estação de metrô e nós chegava lá mano e nós era uma mala, tá ligado? um calor de quarenta graus de bombojaco, óculos e umas bombetas, morrendo de calor a cara também era desgambada firme e forte ali pra não ter o visual a nossa influência inicial é extremamente norte-americana depois que a gente descobriu e falou, pô, mas pode ser brasileiro também da hora, americano vai embora então, fica o nosso respeito para os criadores, mas aprendemos a dar valor a nossa história brasileira e assim os encontros na Ação Bento eram muito loucos porque a gente era muita gente que vinha então a gente era cada turma tinha um acordo e a gente ocupava uma estação do metrô e quando os seguranças que vestiam preto chegavam eles queriam acabar com o nosso parado e aí a gente apelidou eles carinhosamente urubu não só por causa da cor preta mas porque eles ficavam carniçando na gente eles pareciam urubu na carniça, não deixavam a gente de paz e aí esse espaço durou muitos anos e dali saiu o Racionais MC olha que da hora hein dali saiu o Racionais MC saiu o Thaís J1 Samba Crew, alguém já ouviu aqui? Racionais, alguém aqui conhece Racionais? todo mundo todo mundo e aí ó olha o mundo do Racionais MC Bibi Boys Bibi Boys era o nome era o nome era o nome dos Racionais que era o o o Brau era o Brau e o Gru e o Ed Rock e o KLJ que eram de áreas diferentes que se conheceram e nasceram bem Thaís J1 alguém já ouviu falar em Thaís J1? São da Black Spring eu nasci com Thaís J1 durante muitos anos e é da hora mano nós chegávamos nos picos assim uns hotelzão cinco estrelas aí dava autógrafo aí falava mano não é nada disso vamos para a periferia e nós largávamos lá mano aquelas comidas todas que vem bastante prato como foi comida a gente ia comer o arroz feijão da quebrada tá ligado? e isso a gente ajudou as pessoas a fazerem hip-hop no Brasil afora e assim eu vou contar uma história da São Bento só para encerrar pode? certo então é assim ó salve sal a todos os presentes para quem não me conhece boa tarde muito prazer meu nome é Biboidense e nesta revolução cultural eu também estou aqui declamando poesias e representando a minha família além da área backspin e ao longo dessa caminhada tornei-me um pequeno fruto da grande árvore do questionamento fiz o prézinho na favela ensino médio no mundão e me graduei graças a Deus lá na estação São Bento e nesse momento sinto-me honrado completamente emocionado de estar novamente narrando a história deste solo sagrado que para muitos não passa de uma simples estação mas para quem vive e respira a original cultura hip hop sabe que a estação São Bento foi um dos versos da nossa revolução foi ali que começou a nossa história de lutas batalhas vitórias derrotas e glórias uma história linda cheia de realidade e emoção todos que ali pisaram combateram firmemente o preconceito e quebraram as algemas da opressão Vibóis Miguel grafiteiros DJs e MCs os quatro elementos começavam a surgir o sabadão à tarde era sagrado na São Bento colava gente de todos os lados tinha cada visual embocado tênis com cadastro trançado agasalhos de estrada bombeta de lado no box no São Batista alado tocava o funk o rap o break beat pesado não tinha um que não ficava energizado as rodas pegavam fogo e os rachas eram embaçados cada vez um de do seu lado venhava quem estava mais preparado quem tomava uma bucha bem via pra casa ferrado são 28 anos de luta e resistência a original cultura hip hop nunca caiu em decadência e pra todo o Brasil esta estação é nossa máxima referência paz, amor, união, conscientização e festa somos a soma de todas as forças e a parada é esta estação sombrente meu eterno respeito a aplausos espera espera ah eu encerro aqui a a a parte individual aqui da minha fala fica aberta para vocês se tiveram alguma dúvida alguma pergunta tá ligado eu agradeço assim de verdade O ADL Por proporcionar essa vida aqui Agradeço A luta do Guerreiro de Vã Que eu conheci hoje Que eu conheci ontem E fui saber o histórico Agradeço as meninas Que fizeram uma declaração maravilhosa Ontem dentro da festa Agradeço a Deus por permitir Que eu conhecesse Mais pessoas E que eu fizesse novas famílias Eu tenho minha casa própria em São Paulo Mas mano, eu sou filho de empresário Eu tenho uma casa em cada estado Onde eu vou pelo menos Um lugar pra cair ali Eu tenho pra tomar um banho, pra almoçar De grátis, tá ligado Eu fiz várias famílias Brasil afora E agora eu tô no Rio Grande do Norte Natal Ainda nem vi os bairros lá Que os turistas fazem a falta Daqui a pouco nós vamos ver E assim, agradeço de verdade Porque hoje eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Porque há 20 anos eu despedi o meu patrão Quebrei as algemas Hoje eu vivo do meu jeito Eu faço meus horários Eu faço meus salários Ganho mal por cacete Mas sou feliz, tá ligado? Por quê? Porque hoje eu faço o que eu amo Então, a partir do momento Que você faz aquilo que você ama Você já é um ser humano feliz Então rapaziada Obedeça o papai e a mamãe Obedeça os seus professores Não sejam bocos nunca Se não concorda Pergunta Se não sabe Pergunta o porquê Se não concorda Fala eu não concordei E expressa a sua opinião Nunca guarde a sua opinião Pra dentro de si Porque isso é o que faz A gente ficar mais jurado Ficar ruim com a vida Certo? Então Hoje Eu tinha tudo Pra não estar mais dentro da cultura Mas hoje eu estou mais dentro Do que quando eu estava nativa na dança E quando eu dançava Bem Não vem com essa não Não tinha boeira Era puxa mesmo Eu treinava de domingo a domingo Era louco Misturava capoeira Misturava jazz Sapateava Fazia uma doideira Uma salada Que era energia Tá ligado? Não se dança assim Desanimado Vai dançar assim Desanimado Vai fazer puxa de tricô A bibóia você não segue A dança é energia A dança contamina Logo pela Pela atitude mesmo Tá ligado? O bibóia que entra Desanimadão Esse cara não vai ter controle As minacinhas que estão dançando Vai mesmo Continua na caminhada Os caras desanimados Isso Vocês Vocês Só estão aqui porque A mulher Ela é A nossa barra Sem nossa rainha Nós não é nada Sem nossas mãezinhas Nós não é nada Tá ligado? Mas é o seguinte É o mérito O homem Que é o mérito Da mulher Não adianta Só porque a mina Fez um meio Freeze ali Enganar ela Com uma palma Porque ela vai achar Que aquilo é a dança E vai estacionar ali Então Só se aplode Realmente Que a gente se dança Tá ligado? Porque Eu vi muitas meninas De tão acostumadas A ganhar palmas Entrava e fazia um dedo assim Aí ficava esperando Achava que isso era a relação Tá ligado? Não A mesma capacidade que o homem Tem a mina tem E hoje as mulheres É um montão de parabéns pra mim Na verdade Elas superaram muito Porque hoje Tem campeonatos Tem o 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 Batom 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 Coletivos Só de meninas Tá ligado? Então Tem a frente nacional De mulheres do hip hop Então Hoje as mulheres Estão articuladas E é isso E é assim que tem que ser Igualdade de gênero É uma coisa que é na prática Não na fala Tá ligado? Então não adianta Falar Eu respeito as mulheres Se você não apoia elas Se você é machista Jão Se liga Porque para as mulheres Que colocaram a gente no mundo A gente deve muito respeito a elas E assim Eu sei que é um exemplo Eu não posso Tomar boa parte Alguém tem uma pergunta Alguma coisa aí? Você falou que era Esquatista E grafiteiro Mas o que levou você a dançar? A rua Assim Eu Meu pai é mestre de capoeira Eu aprendi a dançar A jogar capoeira na rua E eu fui Esquatista de rua Chagoso Mas eu quero de rua mesmo E quando eu vi a dança Eu falei Mano Olha que coisa linda Tem tudo a ver comigo Aí dá para misturar minha capoeira E o que me levou a dançar Foi exatamente Ver pessoas dançando com a alma Porque se eu visse Talvez um carinha lá É É Aí ia falar Sai essa dancinha aí Não sei não Você está entendendo? Então quando eu vi Os caras ali De agasalho Tá ligado? Os caras na maior postura Eu falei Mano Eu quero ser um desse um dia E hoje eu Eu sou um desse Certo? Obrigado 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 A São Bento Ela não existe mais Ela existe como estação de metrô Mas não Mais como um ponto de encontro A dança Ela tomou uma proporção tão grande Que geralmente Um ensaio da São Bento Ela levava 300 pessoas No final de semana Chegou no momento Que tinha 700 pessoas Na São Bento Então o próprio espaço Já não comportava mais Tá ligado? E aí A nossa treta Era 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 O cara de não respeitava os passos Que dançava onde passava os pedestres Que não queria colocar uma camiseta Igual do seu grupo Para se identificar Porque na rua A gente está Ao mesmo tempo Que a gente Está ali Batalhando pelo nosso movimento Tem uns caras que estão roubando Então se a gente não se organizasse Naquela época A gente ia perder o espaço E a gente falava isso E perdemos o espaço O espaço Ele foi de 85 a 96 E depois a gente Insistiu ainda Continuamos dançando No Vale do Ayangabau Na São João Mas aí Acabou definitivamente Mas assim Foi um espaço Que dói muito Saber que ele não existe mais Tá ligado? Mas a gente Ele está vivo Dentro dos nossos corações E assim Teve várias sombentes Pelo Brasil Aqui no Rio Grande Do Norte Que Natal Teve sua história Na Paraíba Que é uma história Recife Que é uma história Cada estado brasileiro Teve seu maior policial Seus personagens Então não é só São Paulo São Paulo Que é a história Que mais foi do Brasil inteiro Mas assim Cada estado Tem sua origem Nessa dança E São Paulo Tem uma importância Fundamental nisso Mas a gente não pode Desmerecer os outros estados Tá ligado? Alguém mais alguma coisa aí? Um real? Não é só Eu já fui na rocinha Oi? Já Já fui por Rio de Janeiro A dança já me levou No Brasil inteiro Até então Não tinha vindo No Norte No Norte E aí Eu já fui lá Já fui lá Na rocinha Na rocinha É da hora Manovio É muito legal lá Eu gosto de ir lá Eu gosto de ir lá Ah, eu gosto muito de ir lá É, eu morei Estava lá em Beito Ribeiro Uma época Já dancei muito lá em Copacabana Os gringos, mano, da hora O bom de dançar na rua é isso, mano A parte mais legal de dançar na rua É a hora em que você passa o boné Ô, maravilha Se você curteu esse vídeo Dê um like lá no Facebook É a nossa palestra, certo? Se inscreve no nosso canal no YouTube Seja a gente no Instagram E é isso aí, porque a vida não para O Mac não para, e vocês também? Não!